Olá meus amigos, um grande abraço a todos. E hoje na Coluna Drone nós vamos mostrar para vocês a qualidade da câmera do Spark. Então, no vídeo de hoje, o voo do Spark. Salve, salve meninos e meninas, muito obrigado por mais uma vez vocês estarem junto com a gente aqui na Coluna Drone. Também agradeço para você que é inscrito, que participa aqui do canal, muito obrigado também. É uma honra também para a gente ter você que está aqui entrando pela primeira vez aqui no nosso canal, está vendo o nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Fica nosso convite para se inscrever aqui na Coluna Drone, toda semana, inclusive durante a semana, tem vídeo novo aqui na Coluna. Pessoal, é o seguinte, hoje eu sei que pode não ser nenhuma novidade para muita gente, porque esse drone aqui da DJI é muito famoso, é um drone muito conhecido, mas é muito bacana para você que tem interesse de adquirir esse equipamento, saber aí qual é a qualidade das imagens que ele produz, está certo? Bom, especialmente para você também, que hoje tem bastante Spark no mercado também de usados, então é bacana você perceber aí a diferença ou então as semelhanças que pode haver com outros drones, tanto da DJI, também com drones da concorrência, está bom? Seguinte pessoal, para esse voo não vai ser necessário fazer nenhum cadastro na ANAC, para esse voo não vai ser necessário nenhum tipo de autorização de voo, pelo menos nos moldes do Brasil, está ok? Eu estou fora do Brasil, está bom? Vou fazer esse vídeo aqui aproveitando para filmar um pouquinho aqui das características do lugar onde eu estou visitando, está certo? E se você reconhecer as imagens, o local onde eu estou, deixa aqui nos comentários, vai ser bem legal compartilhar com vocês também, está bom? Bom pessoal, então o drone já está com a bateria 100% carregada, o celular e também aqui o nosso rádio controle. Então, não temos muito vento, hoje está bem tranquilo, está certo? E claro que já entardecer, já são 5 e 7 da tarde aqui, no horário local, então vai ser bem legal a gente mostrar também aí as qualidades, a qualidade das imagens. Também lembrando que as imagens geradas pelo Spark, as imagens que vocês verão, são todas sem edição, está ok? São imagens do tipo RAW, ou seja, imagens geradas sem edição, sem nenhuma melhoria no Premiere, por exemplo, está certo? E eu também fico aqui, deixo aqui o convite para vocês, se você curte drone, se você gosta do assunto, por favor se inscreva agora, aproveita. Deixa aqui o seu comentário também e também deixa um like pessoal, que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal, para a gente continuar aí fazendo esse tipo de trabalho bem bacana também, está certo? Então, vamos agora curtir as imagens do Spark. Obrigado. 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 Se inscreva. 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 Vem, criança. Pode vir. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. alguma novidade, alguma informação bacana sobre o mundo encatado dos drones a gente se vê no próximo vídeo, um abraço